Cada cor bordado, os detalhes foram feitos e inspirados a partir da observação da fala e do comportamento do Papa Francisco. O tecido foi desenvolvido de fibra de material reciclado com apelo ambiental e fabricado especialmente para a ocasião. A aparência rústica e leveza podem proporcionar um conforto maior. Três modelos foram confeccionados e levados ao Vaticano. O pontífice escolheu um deles. A gente acredita que ele ficou muito satisfeito com o conceito, que foi muito bem estudado e pensado. Cada detalhe está ali por alguma razão, de simplicidade, de união, que são alguns dos temas que ele está ensinando para a gente. O diferencial também está na etiqueta artesanal, fabricada por uma empresa de Blumenau que bordou e personalizou oito modelos exclusivos para compor as roupas. Cerca de 15 funcionários trabalharam por dois meses para desenvolver e confeccionar as vestes que serão utilizadas pelo Papa Francisco. No sábado, durante a vigília e no domingo, que acontecerá a missa final. O expediente dos trabalhadores foi o mesmo de todos os dias, mas eles puderam sentir um gostinho especial. Católica e fã do pontífice, a costureira Beloni, que trabalha há dois anos na empresa, não esconde a emoção e o esforço que teve em cada detalhe. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de chegar nas minhas mãos, de eu fazer a mitra do Papa. Quando eu for ver ele lá, nossa, eu vou ficar muito feliz mesmo. A empresa do litoral catarinense confeccionou as peças após concorrer com fábricas mundiais e ganhar a licitação em 2012. Além das roupas do Papa Francisco, foram feitas 24 mil vestes para a Jornada Mundial da Juventude, para os diáconos, sacerdotes, bispos e cardeais usarem. Essa é a segunda vez que a empresa produz vestes litúrgicas para um Papa. Em 2007, durante a missa de canonização do Frei Galvão, o Papa Bento XVI utilizou as roupas feitas em Santa Catarina. Tem uma importância muito grande para o Balneário Camboriú e para nós aqui da empresa também. Sim, né? Sim.